DJ Pereira, acompanha a versão Fui pro jet festa na marina No barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nóis que se banca Fui pro jet festa na marina No barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nóis que se banca Porque nóis tem silicone, iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nóis tem silicone, iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nóis tem silicone, iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Fui pro jet festa na marina No barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nóis que se banca Fui pro jet festa na marina Fui pro jet festa na marina No barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nóis que se banca Porque nóis tem silicone, iPhone Toda na marina Porque nóis tem silicone, iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nóis tem silicone, iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Acompanha a versão DJ Pereira DJ Pereira Fui pro jet festa na marina No barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nóis que se banca Fui pro jet festa na marina No barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nóis que se banca Porque nóis tem silicone, iPhone Toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nóis tem silicone, iPhone